Olá, meu nome é Raul Afonso Toné, eu fui convidado pela Predigintercamp para falar sobre a minha viagem para o Congo em 5 minutos. Eu cheguei de madrugada e fui fazer os trâmites da chegada, e desde então eu já vi que ia ter um problema. Eu não sei falar francês. Brazaville é uma cidade grande, porém pequena ao mesmo tempo. Ela tem certos aspectos que são inesquecíveis, por exemplo, o fato de que você está no Rio Congo, que é um dos maiores rios do mundo, e do outro lado do rio você consegue ver Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo. Então, é uma capital assim, colada da outra. Você não vê muitos carros, muitas ou poucas pessoas têm carros particulares, e muitas vezes as pessoas só pegam táxis, que são os carros verdinhos. Você paga 500 francos congolenses e você basicamente podia ir para qualquer lugar da cidade. O problema é que não tinha muita coisa para fazer. Não tinha cinema na cidade, não tinha peças, não tinha muitas atividades. Então, o que as pessoas costumavam fazer é ir para hotéis, que costumavam ou ter clubes, ou ser também restaurantes. E falando em restaurante, a comida. Eu preferi ir para um menuzinho local, que também tem coisas agradáveis, um peixinho, uns legumes, uma bananinha frita. Eu lembro de uma vez que eu comi frangos com temperos locais, eu também comi uma sopa de um peixe local do Rio Congo. E também tive a oportunidade de provar uma bebida que eles chamam de samba, que é uma bebida feita da... É um vinho de palmeira. É uma bebida muito estranha, geralmente você encontra elas na estrada, em pequenas comunidades, e ela é muito diferente porque ela é azeda, ela tem um pouquinho de gosto de vinagre, mas é uma coisa que você vai se acostumando e vai ficando mais gostoso. A gente costumava encontrar bastante, era um peixe que eu não sei identificar porque ele parecia um peixe meio carbonizado, eu não sei se faziam isso para conservação, mas era bem interessante. Um dos lugares que eu passei mais tempo lá foi no Instituto Francês. Eu conheci uma mulher muito interessante chamada Marie Aldiger. Ela era diretora do Instituto Francês e foi lá que eu fiz um pouco de aula de francês para poder entender um pouco. Lá também era um importante centro cultural da cidade. É um lugar onde eles tinham cinema próprio para a comunidade, eles tinham eventos de teatro, eles tinham eventos de... Eu até vivi um evento que era um evento de palavras cruzadas que eles fizeram, exposições de arte, exposições de mil coisas. Além disso, ela também foi uma das mulheres que me ajudou bastante porque ela me apresentou umas pessoas da embaixada americana. Foi lá e foi com esse contato que eu acabei indo para uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida, que foi ir para Kinkala. Lá foi um lugar diferente de conhecer porque eu pude ver um pouco de como é o interior do Congo e realmente quebrar um pouco os meus paradigmas. Lá foi muito interessante porque eu conheci muitas pessoas de muitos lugares, incluindo pessoas congolesas, pessoas francesas, pessoas do RDC, da República Democrática do Congo. Eu tive a oportunidade de atravessar a cidade de Kinkala para chegar em uma estrada de terra. E a partir dessa estrada de terra, para mim, pessoalmente, foi uma das coisas mais interessantes. Foi uma estrada de terra de duas horas, onde a gente ia atravessando pequenas, micro comunidades. Mais ou menos uma ou duas casas. E você percebia que eram realmente pequenas comunidades, porque cada uma das casas que a gente passava costumava ter um pequeno cemitério, que eu imagino que seja para familiares que habitavam aquela terra, mas já morreram. Por fim, a gente foi chegando no nosso destino, que foi a gente chegando no meio de uma floresta tropical do Congo. Nesse momento, eu já estava absolutamente em choque, entrando, caramba, eu vou atravessar uma floresta no meio do Congo. E a gente começou essa descida, uma descida muito íngreme, no meio de uma selva, e muito bonita, com uma vegetação muito interessante, para chegar, então, numa bacia, onde lá tinha uma cachoeira gigante. Foi a oportunidade de conversar um pouco com os guias que estavam levando a gente, que falaram um pouco sobre a vivência deles na cidade, e eu pude falar um pouco sobre a minha visão. O que é? Ah, cara, eu disse que você foi maravilhoso, certo? Sim. Sim. Uma das coisas que eu também fiz lá, foi ir para um mercado chamado Marché Total, que a tradução é Mercado Total. É um lugar, foi um mercado que me chocou bastante, porque ele é um mercado muito grande e muito diferente. Ele é basicamente uma feira a céu aberto, e as pessoas costumavam vender absolutamente qualquer coisa. Você vai estar atravessando, você vai passar pelo período em que estão vendendo frutas e legumes, e depois você vai passar pela carne, depois pelo peixe, depois você vai chegar em temperos, depois você vai chegar numa região que aí eu já não consegui entender, mas que era um lugar onde estavam vendendo somente garrafas de vidro usadas, que estão vazias, ou, tipo, garfos que estão quebrados e dobrados. Além de, tipo, pedras diferentes, inclusive uma pessoa vendendo uma pedra comestível, que era algo cultural deles nos tempos anteriores. E uma coisa interessante que eu até provei, mas honestamente não recomendo, a minha impressão é que eles vendiam basicamente qualquer coisa que eles conseguiam pegar. Eu não sei como traduzir exatamente essa experiência em palavras, porque foi muito diferente, foi algo que totalmente mudou a minha noção. Eu já tinha conhecido outros países da África, tipo, eu morei um ano no Zimbábado quando eu era criança, eu também conheci um povo de Moçambique, mas nenhum país foi como esse, porque foi um choque cultural absolutamente impensável. Foi algo assim que eu, só de andar na rua e ver as pessoas, e ver como elas se interagiam, e ver que, apesar de toda aquela situação complexa, eles sempre andavam na rua com um sorriso no rosto, e você via que aquele povo tinha muito conhecimento, porque as pessoas que eu tinha oportunidade de conversar, todos eles pulavam para compartilhar tudo o que eles queriam, e tinham muita coisa a falar. E eu acho que essa foi uma das viagens mais inesquecíveis que eu tive. E fazer, até mesmo o Tato gravando esse vídeo, estava me fazendo lembrar de muitos momentos bons que eu vivi lá. Então, é isso.